Nesse exercício, nós vamos colocar o triângulo, vamos estar bem próximo à polia, pegar por baixo, manter a coluna reta e subir. Subiu, eu vou ficar bem próximo à polia e vou fazer como se fosse o taça, só que aqui embaixo na polia. De restante, é a mesma coisa, vou descer o máximo da amplitude, mantendo a curvatura da lombar, então não posso deixar fazer isso, tem que manter e cotovelo para frente, clavícula para cima, queixo reto para o alto, não deixando o joelho entrar, o joelho tem que ir para fora o tempo inteiro. Quando acabar, só descer e deixar o peso. Obrigado.